A notícia do nosso assentamento em expansão chegou a ouvidos distantes. Então olhe por aí. Vai encontrar novos rostos. Handvee, você está bem? Parece meio distante. Estou. Só meio cansada, mas bem o suficiente. Vamos dar uma olhada no mapa? Só se me contar qual o problema. Ah, acho que eu me sinto meio presa. Nesse lugar, nesse assentamento, nessa vida. Não posso ajudar com sua vida nesse momento, mas posso te tirar desse lugar. O que me diz? Não sei. Tem muito trabalho a ser feito ainda. Para. Esquece as alianças e a responsabilidade por algumas horas. Podíamos dar uma volta até Cambridge ou algum lugar aqui perto, para mudar de áreas. Parece agradável. E longe demais para eu considerar agora. Mas agradeço, Ava. Talvez outra hora. Então, do que é que precisava? Handvee, tire uma folga. Vamos partir para Cambridge e você aproveita e sai desse lugar mofado. Quer dizer, ir agora? Já? Claro. Você disse que estava cansada disso tudo. Então, por que não? Estique as pernas e respire ar puro. Eu pedi por isso, não foi? Tem razão. Vai na frente, Eivor. Hoje não vamos pegar o Dracar. Essa viagem é pra nós. Só você e eu. Algum problema nisso? Nenhum. Desde que eu pegue um pouco de sol e ar, para mim está ótimo. Eu passo tempo demais na casa comunitária. Vamos ter que cruzar o rio em algum momento para entrar em Cambridge. Se você sabe de um jeito melhor, adoraria que me contasse. Nadar não seria uma opção? Nadar? Eu não sei. Isso foi uma brincadeira? Um barco ou cavalo sempre caem bem, mas não me oponho aos métodos mais tradicionais. Um barco ou cavalo sempre caem bem, mas não me oponho aos métodos. Um barco ou cavalo sempre caem bem, mas não me oponho aos métodos. Este lugar é mesmo lindo. Eu nunca vim tão a leste do assentamento. Que horrível, né? É horrível ter segurança. É horrível viver em um cercadinho e ouvir você e os batedores contando histórias sem nunca se aventurar fora dele. Deus está sentindo o cheiro, a terra e o ar. É muito bom estar aqui. Eivor, ali, o que é aquilo? Foi pra cá que o exército de verão recuou quando Cambridge foi perdida. Parece que eles já se reacomodaram na cidade. Sei, sei. Conheço muito bem esta terra pelos mapas, mas ver ela pessoalmente é deslumbrante. Uma maravilha romana. Não vou me esquecer tão cedo daqui. E aqui chegamos. Bem-vinda, Cambridge. Vamos começar indo pra casa comunitária. Ah, é maior do que eu imaginava. Rústica, amadeirada, bela. E tudo parece bem novo. Liderados pela Soma, o exército de verão transformou um pequeno vilarejo nesta cidade. Eles queriam um ponto comercial perto de London. E uma base pra lançar incursões contra o Essex. Impressiona, sim. E algumas ideias arquitetônicas daqui são interessantes. Ora, ora, ora. É Eivor que está ouvindo? Já fazia um bom tempo que eu não via sua cara por esses lados. Acho que conheço você. Um dos homens leais da Soma. Magni, não é? Já. Boa memória. É bom te ver de novo. Essa é a Handve, uma boa amiga e grande guerreira. É um prazer, Handve. Parece que Eivor tem preferência pela amizade com belas mulheres. Quer saber? Eu notei a mesma coisa. Eu esperava mais gente circulando, Magni. Aconteceu alguma coisa? Soma reuniu uns guerreiros e foi com eles para o oeste. Ela pretende abrir uma nova rota comercial com o Oxford. Só agora, em tempos difíceis, eu descobri que não sou o líder substituto que eu deveria tentar ser. Por que tempos difíceis? Ah, um bando de arruaceiros acampou aqui perto. Ao leste, nas margens da água. Eles atacam o que passam pelo rio ou pela estrada. E a notícia se espalhou rápido. Está espantando os comerciantes. Isso pode comprometer a cidade, se continuar por muito tempo. Já me comprometeu. Os desgraçados roubaram meu cavalo ontem de manhã. Então, o que você vai... Nós podemos cuidar deles, Magni. E se não acharmos seu cavalo, vamos roubar outro para você. Ah, isso me deixaria mais tranquilo. Eu não tenho nada para oferecer por esse favor, mas os bandidos certamente terão. Peguem o que quiser deles. Ótimo. Considere o problema resolvido. Eivor, venha. Temos uma incursão pela frente. Os bandidos estão acampados no rio, ele disse, ao leste da... Você nos colocou em uma briga, Handve. É isso que você considera um passeio agradável pelo país? Deve ser, sim. Até eu me surpreendi. Um único dia longe da sua mesa e você já está sedenta por sangue. Você deve conhecer bem esse desejo, não? Eu sempre quis sentir o mundo do mesmo jeito que você e agora eu vou... A não ser que você tenha planos mais interessantes para hoje. Vamos ajudar o Magni e varrer esses bandidos. Mas não se precipite quando os acharmos. O clã do Corvo precisa da sua mão firme. Sim, claro, nobre líder. Seguirei suas ordens ao pé da letra. Se eu não te conhecesse, diria que você está me provocando. Ah, certamente não, Eivor, marca de lobo Dranger do Punho de Ferro. Eu jamais provocaria alguém com tanta autoridade. Ah, certamente não, Eivor, marca de lobo Dranger do Punho de Ferro. Eivor, marca de lobo Dranger do Punho de Ferro. Achei que você quisesse fazer isso às escandidas. Parecia que você queria brigar. Então vamos. Vamos. Vamos lá. Aqui! Não vou morrer! Pronto. Está feito. Vamos devolver o cavalo do Magni. Vamos lá. Para comemorar a vitória. Em casa, Tecla tem hidromel e cerveja de sobra para nós. Eivor, o nosso passeio mal começou. Veja uma taberna para nós e vamos relaxar um pouco. Vamos devolver o cavalo. Se a sua vontade não passar, vamos procurar. Vamos lá. 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 Magni, seu problema com bandidos acabou. É mesmo? Muito bom. E acharam o meu belo cavalo? Seu cavalo está lá fora, te esperando. Graças aos deuses, ele está bem. Obrigado a você, Eivor. E sua amiga Handvik, perdi de vista. Ela deve estar por aqui. Eivor, por aqui. Olha só isso. Vamos lá. Alguém está com sede. Você está decidida a ficar bêbada? Estou decidida a te ver encher a cara. Vamos. Está com medo de ser superada? Para ser sincera, um pouco. O que você pretende? Vamos ver quem bebe mais, você ou eu. Marca de lobo contra a dama da mesa. Handvik, dá para inventar algo melhor que dama de mesa. Rainha do hidromel, então. Está bem. Vamos beber. Ótimo. Que amadureza, meu camarada. Chón! 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 Porte demais pra você! Mas Handvik se saiu melhor. É hora do 됩니다. Usa egoísta. Chón! 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 Xau! 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 Tá vendo? Não devia ter tentado ganhar de mim na bebida, Handvir. É impossível. Hum, engraçado. Eu vejo sua boca se mexendo rápido, mas só escuto... Obrigada, Handvir. Está satisfeita? Minha cabeça não para de latejar. Mais que satisfeita. Agora venha. Vamos nos revigorar pegando o ar no caminho pra casa. Só vamos fazer mais uma parada. Ah, Handvir. É uma torre afundada perto de uma cascata. Não é longe de casa. Vamos só dar uma olhada e você se livra de mim. É perto do ponto mais alto de uma colina, logo ao sul do assentamento. Deve ser fácil de achar. Tá certo. A última parada, então. Talvez não dê para perceber, Eivor, mas eu estou animadíssima. Ah, dá sim. Já vai embora? Bom, eu espero ver você outra vez, Handvir. Volte quando quiser. Talvez eu tenha que voltar, Magni. Obrigada, por tudo. Não, não. Obrigado você. Boa viagem. Ah, wow. Acho que você pode ter fraturado o coração do pobre Magda. O que posso dizer? Não foi o primeiro e não será o último. Seu título é Handvih. Matadora de bandidos, parte corações. Carrego esse nome com orgulho. Suniva falou desta torre para mim. Um lugar desolado, mas tranquilo. Estou ansiosa para ver. Depois de um dia cheio de ação, até que enfim você quer relaxar. Eu preenchi minha cota de aventura. Hora de descansar. Eu estava me perguntando. Você e Souma, tinha algo a mais na relação entre vocês? Você falava dela com um brilho diferente nos seus olhos. Nós ficamos muito próximas, muito rápido. É disso que você fala? Não, eu digo... Por acaso aconteceu algo entre vocês? Que tipo de pergunta é essa? Foi inocente. Inocente como um recém-nascido. Nada aconteceu entre nós. Essa é a minha resposta. Isso é meio... Decepcionante. Se eu fosse você, eu teria provado a fonte. É Ívor, cativada pela forte Elscona, que liderava seu exército rumo à vitória e à prosperidade. Seria um casal notável. Eu vou fingir que suas últimas palavras foram levadas pelo vento, Handvih. Se prefere assim? Olhe lá! Aquela deve ser a torre. Vamos pela ponte! Vamos pela ponte! É linda como diziam as histórias da Sunida. Consegue imaginar como era logo que foi construída, centenas de invernos atrás? Às vezes, quando eu olho para o mapa, eu imagino exércitozinhos, cheios de pessoinhas atravessando a terra. E agora, olhando essas ruínas, imagino as pessoas de antigamente. Como elas viveram, sem saber qual seria o futuro dos seus monumentos. Você tem uma imaginação fértil? Quero ver a paisagem lá de cima. Vamos? Vai em frente. Me acompanha! Cuidado onde colocam seus dedos. Essas pedras estão velhas e quebradiças. Ah! 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 Você escala bem para quem vive enrolando mapas. Você faz piada, mas eu já levantei estruturas de casas comunitárias e martelei as costelas de Brácares. Minhas mãos estão acostumadas a trabalhar. Ora, ora. Olha só isso. É linda essa paisagem. Me lembra da minha juventude na Noruega. Como eu subia as colinas além do bosque. Você tem coração de aventureira. Mal vejo ele atrás da mesa, mas agora eu te vi escalar uma torre nessas peles encharcadas de suor. Eu era enérgica quando nova. Caçando, velejando. Eu era uma criatura do ar livre antes de me tornar esta mulher séria e rigorosa. Fui casada a serviço da paz entre dois clãs. Um papel digno e nobre, mas não era algo que eu jamais tinha imaginado para mim. Você poderia ter sido uma guerreira independente. Uma Yoms Vikingor. Livre para ir onde bem quisesse. Eu também acho. Talvez a gente teria navegado lado a lado, cruzando o mar aberto, pilhando ou viajando. Ou estaríamos em lados opostos no campo de batalha. Sem a paz do seu casamento com Sigurd, nossos clãs ainda poderiam estar em guerra. Sim. É verdade. Obrigada por hoje. Cada momento deste dia foi um sonho e eu não estou afim de acordar. Então não acorde. Podemos ficar aqui o tempo que quiser. Sim. Isso foi... Ah, não. Eu... Me desculpe. Não foi certo. Não sei o que deu em mim. Não precisa se desculpar. Sigurd é seu irmão e eu... Eu te coloquei em uma situação complicada. O coração não faz política como a cabeça faz. Pode ter sido hidromel, pode ter sido o ar, mas não precisa se desculpar. Para isso eu estou sóbria. Mas a verdade é que eu... Me sinto assim há algum tempo. Eu gosto de você, Ivor. Eu fico... Feliz em ouvir isso. Sinto a mesma coisa há tempos. Mas me proibi de pensar que isso pudesse acontecer. Muitas vezes eu quis te dizer. Quis falar dos meus desejos e do que estavam no meu coração. Mas o dever me impediu. Fale o quanto quiser. Este foi um dia valioso. A gente cavalgou, lutou, bebeu e riu. Você me mostrou seu mundo. Não com palavras, mas com atos. Atos são mais diretos que palavras. Handvih? Hum, ela deve ter voltado para o assentamento. Bom dia, meu amor. Handvih, você foi embora do nada. Tenho muita coisa para fazer, como sempre. Entendo. Mas nem contemple a ideia de que eu me esqueci de você e do nosso ótimo dia. Não gostaria que esquecesse. Ótimo. Então concordamos. Em sentimento também. Sim, de fato. Até nosso próximo momento é sós, melhor retomar o trabalho. A Inglaterra não vai se pacificar sozinha em nosso nome. É, pois é. De volta ao trabalho. Venha cá. É melhor continuarmos no seu quarto? Hum, não precisa. Hum, não precisa. Hum, não precisa. Obrigado.